Oi pessoal, a gente está aqui no Museu Melo Leitão em Santa Tereza, no Espírito Santo. Nós vimos aqui, para fotografar isso, o sonho para qualquer observador de aves. Aqui é uma das maiores concentrações de beija-flores do estado do Espírito Santo e uma das maiores do Brasil. Não é à toa que Augusto Ruski desenvolveu o trabalho dele aqui. E tem várias espécies. Eu aqui, desde quando a gente chegou, já contei umas 10 espécies diferentes. O beija-flor é um bicho acelerado, né? E o coração dele bate umas 1.250 vezes por minuto. Vocês podem ver que eles ficam frenéticos e a capacidade de energia deles, assim, é por apenas algumas horas. Então, toda hora eles têm que estar se alimentando e eles conseguem passar a noite só porque eles conseguem abaixar bastante o batimento cardíaco deles. Hoje nós vemos aqui atrás de um bichinho que é o símbolo do Museu Melo Leitão, que é o topetinho, né? Que é o beija-flor que o pessoal chama de topetinho. É, ele é um beija-flor miudinho, desse tamanzinho, assim, que apanha de todos os outros. Mas, ainda assim, ele consegue arrumar o espacinho dele, né? Para se alimentar também. Ele é muito característico por esse topetinho mesmo dele. Ele é meio esverdeadozinho com topetinho meio dourado. Então, eu consegui a foto que eu queria. Eu já estava atrás desse bichinho já há quase um ano. E a gente conseguiu fazer hoje. Bom. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ajude a divulgar nossa mensagem. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal e ative o 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 nosso canal.